Galera, é o seguinte, pra quem cumpriu o vídeo anterior, que hoje eu estou em gravações com a minha mãe, só que na verdade ela tá em viajar, né mãe? É. E hoje a minha mãe vai conhecer a lenda, a história, e ela quer ver se a gente consegue ver, ok? Que é a menina de branco do canavial. Sim. Que é uma história antiga, muito antiga isso, né? Isso, vixi. Bastante antiga. Bastante. Tá, então a gente vai lá, minha mãe tá curiosa, eu sei que é um erro meu trazer ela nesse local, e só por isso que já estou de dia num local que é mais tranquilo, mas se acontecer alguma coisa, estou disposto a fazer o possível pra ajudar a minha mãe, lógico, né gente? Por favor, não é idiota não, que... Ah, é perigoso, eu vou pra tua mãe. Por favor, beleza? Então galera, é o seguinte, mãe, vamos descer. Vamos descer e vamos lá. Lá na frente. Aqui, aqui a gente vai ter que andar e ir olhando pros cantos e chamando por ela, entendeu? Como, ó, da última vez que eu vim, esse tava bem pequeno, tá? Pequenininho as canas, entendeu? Tava bem pequeno. Pra quem viu os últimos vídeos sabe que a cana tava bem pequena, tá? Bem pequenininha mesmo. E ela se enfiava, corria, se enfiava em tudo no meio das canas. E eu achei estranho que da última vez ela correu atrás de mim. Só que nos vídeos das outras pessoas que eu vejo, ela só foge, se esconde, entendeu? E no meu assim, ela correu atrás de mim, não sei porquê, tá? Mãe, sabe o que eu achei estranho? Vem aqui ver. O que você acha que essas patas aqui, ó? Não tem a mínima ideia, hein? Olha aqui, ó. O que será? Apesar que tem marca de... Tem cachorro. É, porque tigre não é... Tigre. O tigre aqui não tem tigre, não. Onça não é porque é pequeno, né? Não, tá com jeito que é de cachorro. Mas, ó, aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Pode ser cachorro assim, cachorro meio grande, sabe? Não, meio grande deve ser mesmo, porque a pata não é tão pequena. Aqui é pequenininha, ó. Galera, olha aqui pra vocês verem, ó. Olha. Esses lugares gostam muito de abandonar animal. Então, sabe o que eu achei estranho? Porque tem pata, tem pata, tem marca de pé, só que tem ali, só. Então, aqui que o negócio vai ficando complicado, ó. Galera, aqui, ó, onde a gente vai mostrar pra vocês, vai fechando, ó. Eu tô olhando ali, tá fechando. Então, tipo, a gente não vai andar muito, a gente não vai persistir muito, porque a gente não sabe, tá? O que que ela pode fazer, então, eu não tô com a minha mãe. Então, a coisa que eu vou prevenir é a segurança, né? Tem que ter segurança. Tá com coragem, mãe, de se enfiar ali? Naquele lugar lá? Ah, não dá tanto medo, não. É porque é de dia. Isso, tá de dia. É porque é de dia. A noite é perigosa, é sinistro, né? A noite é perigosa, tudo é perigoso a noite. De dia não, de dia tá mais fácil pra correr, pra se movimentar. Ó, se você ver qualquer coisa, qualquer movimentação, algo branco correndo, você me avisa, hein? Não. Vocês também, galera. Tô atento, tô atento. Sim, sim. E vocês também, galera, se vocês verem qualquer coisa, eu tô olhando pro chão pra ver se não tem pata de onça, mano. Aqui tem onça, esse lugar tem onça. Porque se tem cachorro, tem porco do mato, onça pega essas coisas, tá? E se vocês verem ela por aí, vocês marcam os minutos, tá? Marcam os minutos. O que que você olha pra trás? Escutou um barulhinho, mas não é nada, não. Hã? Escutou um barulho, mas não é nada, não. Hã? Então, se vocês verem alguma coisa, verem ela por aí, vocês marcam aí, tá bom? Achei aí, mãe. Mas a gente não vai tão longe, não, tá? Vamos somar um pouco mais. Só ter aquela clareirinha ali, ó. Nossa, isso aqui se bateu na cara, hein? É, corta. E corta. Galera, deixa no comentário se vocês querem que eu leve minha mãe na velha. Na velha, tá? Todo mundo que me segue... Você lembra da história da velha, né? Sim. Que tá dando o que falar. Tá. E muitas pessoas... Gostaria de ir lá. E muitas pessoas falaram assim, Rodolfo, leva sua mãe pra falar com o espírito da velha. Só que é o seguinte, galera. Vocês têm que entender que minha mãe não tem experiência nenhuma com isso, né? Não. De falar com o espírito. Nem eu tenho. A gente grava vídeo pra vocês, eu passo mó medo, cagaço. E outra, vocês já viram que a velha ataca, né? É. Entendeu? Já pensou se ataca minha mãe? Tá, é um espírito, Rodolfo. Mas é complicado. Ali é uma história bem complicada, né? Sim. Mas tem coragem de ir na velha? Posso tentar. Tá bom. Ela não tá aí. Minha mãe aceitou ir na velha. Ah, mãe, eu não vou... Não vamos persistir muito, não. Ah, porque se tiver de aparecer, ela já tinha aparecido. Já tinha aparecido. Se ela não apareceu, porque não deve estar por aqui. Né? Então vamos voltar? É. Galera, a gente vai voltar. Se você ver qualquer coisa, você me fala, hein? Tá bom, pode deixar. Ufa, que fácil. Se você fica esperta. E ela sempre aparece, mãe. Sempre quando eu venho, ela sempre aparece. Isso que eu acho engraçado. Sempre ela tá aqui com a gente. Sempre, sempre. Quando eu vim sozinho. Uma vez eu já vim com o pinguim. Já vim com, acho que o Grilo e com o Waldir. Não tô lembrado, mas sempre apareceu. Você só vem de dia. Oi? Você só vem de dia. Não, já vim à noite também. Só que à noite dá mais medo. Então pode ser que durante o dia, né? É que eu penso assim, mãe, ó. Ela não está longe. Pra que vim de noite sabendo que ela aparece de dia? Sabendo que à noite eu posso correr mais risco de vida. É. Você tá entendendo? Todo mundo prefere que eu venha à noite. Galera, é perigosaço. É. Entendeu? Não é só espírito. É pessoas que a gente pode encontrar. Animais perigosos. Perigosos. Entendeu? É várias coisas. Não, tem cachorro. Tem bicho. Entendeu? Massa. Eu pensei que ela ia aparecer. É. Eu também queria ver ela. Eu pensei que ela ia aparecer. Deixa eu tentar chamar. Menina! Cadê você? Deixa eu tentar chamar. Deixa. Vamos embora, mãe. Vamos ir gravando, filmando, até te sair do canavial. Se a gente for pra ver, a gente vai ver ela vir. Vamos embora. Segura aí pra mim. Deixa eu colocar o cinto aqui. Pode me enganar aqui. Galera, a gente vai filmando daqui pra lá, tá? A gente vai dar a volta. A gente vai dar a volta. E... A gente vai dar a volta e ir filmando pra vocês até chegar lá, beleza? Calma, calma aí. Calma aí, mãe. Calma. Eu falei pra você. Eu falei pra você que ela aparece? Calma aí. Calma. Calma aí. Calma aí, mãe. Calma. Tenha paciência. Eu vou deixar a rea engatada. Calma. Eu falei pra você? Gente, ela apareceu do nada, meu Deus. Eu falei? Eu falei pra você que ela existe. Você tá com medo? Não. Não. Um pouco. Tá. É que ela tá quieta. Ela tá quieta. É. Tá quieta. Deixa eu ir. Cuidado. Agora você viu que eu não tô mentindo? Vi. Agora você viu que a história é real? Vi. Meu Deus. Eu falei pra você que a história é real? Eu falei pra você, mãe? Ela tá vindo? Segura aqui, segura aqui que eu vou virar o carro. Segura aqui, segura. Não segura de qualquer jeito que eu quero virar o carro. E lá, mãe. Ela tá vindo, Rodolfo. Ela tá vindo. Não tira o olho dela, não. Tira o olho dela, não. Grava ali. Grava também lá, mãe. Grava lá também. Não fica sofrendo aqui, não. Tá vendo que ela vem pra cima? Ela tá vindo. Aí, Rodolfo. Ela vem vindo, Rodolfo. Calma aí. Calma aí. Olha aqui, Rodolfo. Olha lá, Rodolfo. Eu falei pra você. Eu falei pra você. Cadê ela? Foi. Cadê ela? Você apareceu. Cadê ela? Daqui, mãe. Daqui. Daqui. Ela desapareceu. Olha ali, galera. Olha lá. Cadê ela? Ela sumiu. Cadê ela? Sumiu. Eu falei pra você? Eu falei pra você? Calma aí. Calma aí. Fica aí. Não desce, não. Não desce, não. Fica aí, você. Cuidado, Rodolfo. Cuidado. Calma aí, mãe. Galera, eu saí cantando pneu, não. Mas saí acelerando tudo. Ela já sumiu, ó. Ela já sumiu. Eu falei pra você que ela existe? Eu falei? Só que eu achei estranho que ela taca. Ela tá fazendo isso nas últimas vezes. Meu Deus. Agora você viu que existe, né? Ela tá ficando violenta. Você viu, né? Galera, vocês vão rir muito, mas é real, mano. Tá acontecendo que é real. É real, mano. A minha mãe tá aqui pra falar, pra provar isso, cara. Eu tô falando pra vocês, é real. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Vamos seguir viagem. Agora o nosso horário já deu. Só queria mostrar pra minha mãe que isso existe. É real. Olha, eu tô olhando o retrovisor. Não tem nada, ó. Olha lá. Vocês conseguem ver, ó? Ninguém, ó. Olha lá. Ninguém. Sumiu. Eu vou deixar esse vídeo por aqui, galera. Meu Deus. Fui. Vambora, mãe. Fui. 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 Fui.